Agora, Caramela, vamos tomar banho. Vamos! Agendamos banhozinho no Arca de Noé. É pet shop de banho e clínica. Hoje foi só banho, com direito de petisco e chapinhozinho. Ela já feliz. Eu só no cafezinho. Gente, olha que legal! Achei estilo. Chegou a hora. Agora, lava, lava, lava. Que lindinha! Só aqui tem banho do ozônio. Tira fungos, bactérias e deixa o cabelo bem lindo. E claro, teve sacudido. Hora de enxurgar e passar escovinha, com secador grandal. Tava tão bom que nem ligou pra mim. Perfume, porque ela é rica. E brilhante no testa, porque ela é chique. E pronto! Vem comigo, sua cheirosa. Hora de ir para casa, correr no mato. Tchau, pessoal! Agenda seu banhozinho. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau